Olá, meu nome é Arthur Reis e hoje vamos falar dos princípios éticos que orientam a interação humana no mundo digital. Perceba bem que aqui nós temos a palavra princípios éticos no mundo digital. Então nós vamos nos limitar à ética digital, essa parte que norteia os princípios dentro do digital. Então, haja visto aí que a gente sabe que a ética é um conteúdo que vem aí muito antigo já, a gente pode falar aí desde antes de Cristo, desse período, que já vem se discutindo ética e moral. Mas agora nós estamos no mundo digital, então nós temos que trazer esses conceitos, esses princípios neste contexto. Haja vista aí que daqui pra frente tudo vai ser, vai tender, vai ser mais digital, cada vez mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, dizer aqui o que vocês acham dos vídeos que eu faço, certo? Sem delongas, vamos ao primeiro princípio ético no mundo digital. E é nada mais nada menos do que a privacidade. A privacidade refere-se ao direito de um indivíduo de controlar as suas informações pessoais e decidir como elas são coletadas, usadas, armazenadas, compartilhadas por terceiros, por quem vai fazer esses serviços aí com os dados. Então, a legislação de privacidade geralmente estabelece princípios e regras para garantir a proteção dos dados pessoais e a privacidade dos indivíduos, estabelecendo aí obrigações para as organizações que forem coletar ou processar esses dados. Bem simples aqui a privacidade, que é, em resumo, a privacidade ela se refere a gente dizer quais dados ou dizer que não, não quero meus dados nesse sistema, nesse site, não quero meus dados sendo compartilhados. Esse é o princípio aí da privacidade, né? E quando a gente traz isso aí para o mundo da ética digital, a gente percebe que as organizações, elas devem ter esse intuito da privacidade de dar opção para o usuário, aquele que está cedendo ali os seus dados, ele escolher para que aquilo vai ser usado, se aquilo realmente precisa ser coletado ou processado, certo? Segurança. Segurança é outro princípio da ética digital e esse princípio aqui tem mais a ver com a organização, a organização que vai coletar os dados, que vai processar os dados. Por quê? A segurança digital diz respeito às medidas tomadas para proteger, então aqui ó, é proteger os sistemas, as redes e as informações contra acessos não autorizados, sem uso indevido, roubo ou danos desses dados. Eu vou trazer aqui um exemplo bacana também, né, que tem a ver com o digital. Então, por exemplo, a gente preenche uma ficha, né, que vai ser depois colocada no sistema. Não sei se você já viu alguma coisa parecida em algum lugar, né, muito comum em clínica, né, talvez até hospitais e um pouco menos digitais, né, e alguns outros estabelecimentos aí um pouco mais simples e menos digitais, né. Mas então você tem, você preenche manual, ou o atendente preenche manual ali os seus dados, telefone, e-mail, CPF, e naquela folhinha ele deixa em cima da mesa dele. Todo mundo que passa por ali, transita, tem acesso visual aos seus dados, aqueles dados que estão ali. Então, quando a gente fala de segurança digital da informação, né, todo esse contexto tem que ser levado em consideração, né. Não somente ali os acessos aos sistemas, né, como qual usuário que entrou, se tem os logs, né, mas também onde é colocado isso, onde é disponibilizado isso, né. Aqui a gente está falando da segurança dos sistemas, das redes, tá. Essa aqui é mais uma abordagem com relação à segurança da informação, tá. Se a gente for falar de segurança digital, né, segurança para servidor, para sistema, daí a gente entra num outro campo aqui um pouco mais complexo também, e não vem ao caso aqui. Certo? Segurança. A legislação de segurança estabelece requisitos e padrões de segurança que as organizações devem cumprir para garantir a proteção adequada dos dados e a integridade dos sistemas. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Esse aqui também é legal. Confiabilidade. A confiabilidade refere-se à garantia de que as informações e os serviços digitais sejam precisos, consistentes e confiáveis. A legislação pode abordar a confiabilidade, estabelecendo requisitos para ver a cidade e a qualidade das informações fornecidas por organizações e serviços digitais. Essa confiabilidade aqui, ela tem muito a ver com a qualidade dos dados que a gente passa. Por exemplo, eu vou preencher um sistema onde eu tenho que colocar o meu telefone. O telefone a gente sabe que tem um DDD. DDD51, 54, 41, 11, uma infinidade de DDDs ou o código do país que seja. Quando a gente coloca num sistema somente o número ali, 999, 9999, e não coloca o DDD, quando a gente pegar aquele dado ali e estiver em outra localização, aquele dado não vai ser confiável. A gente não vai ter o DDD daquele número, a gente não vai conseguir identificar de quem é aquele cadastro, pelo número do telefone, ou seja, com esse nosso exemplo aqui. Então, isso é um dado que não é confiável, que tem que ser pensado para que a informação seja fidedigna ao que é aquilo que a gente coleta. Vamos lá. Transparência. Esse tópico aqui é muito interessante, porque isso aqui ganhou muita notoriedade nos últimos anos, que é aquele famoso aceito os cookies. Como é que funciona isso? A transparência envolve a divulgação clara e acessível de informações sobre a prática de coleta, do uso e do compartilhamento de dados pessoais, assim como o funcionamento do sistema e do serviço digital. Então, quando a gente tem um botãozinho de aceitar cookies ou rejeitar cookies, ou essa página coleta dados, tem apenas a informação, é isso aqui, é esse princípio aqui em que aquela organização está se baseando, que é a transparência. Agora, a organização é obrigada a dizer por que ela usa aquilo, para que ela usa aquilo, como que ela usa aquilo, qual a segurança que aquilo tem, como o usuário pode verificar o que ele tem de dados naquela empresa. Então, todas essas nuances, todas essas coisas que permeiam a transparência, para que a gente possa saber o que está acontecendo com os nossos dados, entra aqui no princípio da transparência. Certo? E agora, outro assunto muito legal, esse que eu gosto bastante, que é a inclusão digital. Antes de continuar aqui, a inclusão digital tem mais a ver com o campo do serviço público. A gente pensa muito nisso por causa de ações sociais que são feitas para que mais pessoas tenham acesso à internet, para que mais pessoas, crianças, idosos, pessoas entrem no mercado de trabalho sabendo recursos de internet, recursos não só de internet, mas de computação em si. Isso é bem legal, que a inclusão digital traz. Esse é um princípio também da LGBT. A inclusão digital se refere à garantia de que todas as pessoas tenham acesso equitativo e igualitário. Equitativo é diferente aqui de igualitário, né? Equitativo significa dar as mesmas condições para pessoas que têm condições diferentes, né? E igualitário as tecnologias digitais, bem como as habilidades e conhecimentos necessários para usá-los de maneira eficaz. Então, aqui já está a parte desses programas de aprendizado, né? Que a gente muito vê no governo, né? A iniciativa privada também pode fazer isso, né? Lançando aí opções de inclusão digital, né? Como acessibilidade nos sites, né? Leitura dos sites, transcrever algumas coisas, né? Quando a gente faz ali, pega uma imagem e tem a descrição da imagem embaixo, para a gente ajudar ali as pessoas que têm baixa visão, né? Porque elas não olham o site, elas escutam o site. Então, essa parte de descrição da imagem é muito legal e já traz aqui a parte da inclusão digital, certo? Então, aqui, a legislação de inclusão digital pode abordar questões como acesso à internet, promoção da alfabetização digital, né? Então, saber usar o computador, o celular, os sistemas, desenvolvimento de infraestrutura tecnológica e criação de programas de capacitação digital, visando reduzir a exclusão digital e promover a participação igualitária na sociedade digital. É bem tranquilo, bem legal essa questão da inclusão digital. Vamos seguindo aqui. Esse é um tópico legal também, que é a responsabilidade. A responsabilidade digital envolve assumir a responsabilidade por nossas ações. Vírgula. O que isso significa? Se eu posto alguma coisa na internet, eu sou o responsável por aquilo. Se eu coleto algum dado na internet, eu sou o responsável por essa coleta, por armazenar esse dado e por tudo que vem com isso, né? Também sou o responsável aqui pelo comportamento, decisões no ambiente digital. Ou seja, se eu, em sua consciência, não vou usar essa palavra, em sua consciência, mas, naturalmente, se eu decidi postar alguma coisa que possa, de alguma maneira, prejudicar outra pessoa, né? Eu sou o responsável por aquilo. Ou se eu coletei alguns dados de algumas pessoas e aquilo vazou de alguma maneira, eu também sou o responsável por isso. Então, isso traz... Essa parte de responsabilidade é o que vem trazendo muito a LGBT para as empresas e organizações, né? Tomar esse cuidado aí de como usar e ter a segurança por trás disso, né? Por trás dessa parte dos dados. Seguindo aqui, isso inclui a responsabilidade pelo uso adequado das tecnologias, a proteção dos dados e o respeito pelos direitos dos outros usuários, né? Complementando aqui a responsabilidade pelo uso adequado da tecnologia e proteção de dados. Essa parte aqui da proteção de dados, né? Foi o que a gente falou ali. Se um vírus ou se um hacker pegar os dados que eu captei, né? E eu informo no meu site ali que eu uso aqueles dados para alguma coisa e eu tenho sistemas de segurança e na hora eu vou ver, pá, não tenho, né? E meus dados vassam. Ainda não tenho, mas em breve vai ter uma regulação um pouco maior em cima das organizações com relação ao digital. Então, muito em breve vai ser... Vou começar a aplicar multas nas organizações que não cumprirem esses princípios e até mesmo todas as leis que norteiam aí o mundo digital. A LGTB é uma lei, né? Uma das últimas leis que foram feitas para questões digitais, né? Mas tem muitas outras leis também que já foram criadas e outras que vão aí se adaptando ao nosso mundo, né? Tem a lei... Uma das primeiras foi a lei Carolina Dicma, né? Não sei se vocês lembram dessa história, mas aquela vez quando ela mandou formatar o computador e o técnico fez uma cópia dos arquivos que estavam no disco dela, né? Fotos aí íntimas e divulgou essas fotos. Então, ali começou um pouco mais essa parte aí de responsabilidade no tratamento aí dos dados das pessoas. Seguindo, consentimento e controle. Essa aqui é legal, é uma das que mais faz sentido agora quando a gente fala de ética digital, que é eu ter a ciência do que é feito com os meus dados, onde meus dados estão, quais dados estão, né? O princípio do consentimento e controle diz respeito à importância de obter o consentimento informado das pessoas antes de coletar, de usar ou compartilhar os dados, né? Além disso, as pessoas devem ter o controle sobre como seus dados são usados e poderem exercer seus direitos de privacidade e proteção de dados, né? Então, esse princípio aqui é um... Eu vejo aqui como um dos mais importantes, porque esse princípio ele dá a voz ao usuário. Ele dá ali o controle efetivo ao usuário. Se ele quiser apagar todos os dados dele de um sistema, agora ele tem essa opção, né? Obviamente que isso vai implicar em outras, em falta de acesso a algum sistema, algum sistema que ele preferiu excluir, mas isso é outro caso, né? Agora nós temos o controle dos dados. Seguindo aqui, sustentabilidade. Esse eu deixei por último, mas é um tema muito importante e que ganha muita força, né? Vem ganhando muita força, que é usar os recursos aí de maneira que faça... Que seja alinhada com a economia, com o social, com o meio ambiente também, né? Vamos lá. Então, considerando o impacto ambiental, social, econômico das tecnologias, né? Isso inclui a adoção de práticas sustentáveis na fabricação, no descarte, né? Da eficiência energética, no uso da infraestrutura digital e na promoção da inclusão social e econômica por meio de tecnologias digitais. Sustentabilidade também. Tem outro ponto que é... acho que vale a pena comentar aqui, que ele vai um pouquinho além da sustentabilidade, né? Que é o período de uma tecnologia nova até que ela vire popular, né? Então, quando um produto novo sai no mercado, ele sai por um valor alto, né? Vamos chutar aqui, 10 mil reais, né? Até esse produto se popularizar e ficar socialmente disponível, né? Disponível para mais pessoas, né? E custar 5 mil, 4 mil, 3 mil, dependendo do produto, né? Ele tem um período aí. E isso também envolve a sustentabilidade, né? O caminho que esse produto vai seguir aí nas vendas, né? Eu lembrei disso agora porque recentemente lançaram o óculos da Apple, né? Aquele de realidade virtual junto com a nossa percepção espacial da visão em si, né? Onde as coisas aparecem no nosso lado, né? O vídeo fica grande, a gente consegue controlar várias coisas. Vale a pena dar uma olhada no lançamento ali. Eu vi no Twitter isso daí, tá? Coloca lá... Óculos da Apple, vai aparecer um vídeo aí. É fantástico, fantástico o óculos. E é fantástico esse caminho que a tecnologia está tomando, né? Bom, chegamos aqui ao fim dessa primeira parte aí, onde a gente viu alguns princípios da ética no campo digital. Esse foi o primeiro vídeo da nossa série aqui, onde a gente vai mostrar toda a parte de ética digital junto com a LGPD e também as outras leis aí que norteiam o mundo digital, né? Pra gente ficar bem afiadinho aí com a ética digital, né? Que é um conhecimento aí pro futuro, né? É um conhecimento atual que vai servir pra gente já usar hoje e nos próximos anos, né? De imediato. Prima cidade, segurança, confiabilidade, transparência, inclusão digital, responsabilidade, consentimento e controle e sustentabilidade. Esse foi o vídeo de hoje. Não sei se ficou... Deixa eu ver, 20 minutos. Ficou um pouco curto, um pouco longo. Mas eu acho que vale a pena aí pela quantidade de conteúdo que a gente viu. Meu nome é Arturo Reis. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.